Um menino de 12 anos morreu em um acidente de trânsito na zona norte da capital. Segundo a Brigada Militar, o motorista que provocou a batida era menor de idade. Jonathan Luiz Castro Machado, de 12 anos, foi arremessado para fora do veículo no momento em que ele capotou, nesta quarta-feira, na avenida Dante Ângelo Pila, no bairro Rubemberta. Segundo a polícia, o carro que era conduzido por um jovem de 17 anos, trafegava em alta velocidade no sentido do bairro centro. O jovem perdeu o controle da direção e bateu neste automóvel que iria cruzar a rua. Havia cinco pessoas no Celta, os dois adolescentes, um homem de 32 anos e três crianças. Todos foram encaminhados ao hospital de pronto-socorro. Os dois ocupantes do segundo carro não se feriram. Também na tarde passada, três veículos se envolveram em um acidente na avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas. Um deles derrubou o poste de luz e o outro atingiu uma árvore. Eles ainda bateram em um terceiro carro que foi parar fora da pista. Conforme os agentes de trânsito, um dos condutores perdeu o controle na rua que estava molhada. E os demais não conseguiram frear. Ninguém ficou ferido. De janeiro a agosto, já ocorreram 12.226 acidentes na capital. 89 pessoas morreram. Em todo o ano passado, houve 126 mortes.